Os alunos do primeiro semestre de medicina estão conhecendo como funciona a rede pública de saúde de São João da Boa Vista. Numa das aulas, eles construíram maquetes para saber como funciona cada ponto da cidade. A turma do primeiro semestre de medicina fez um trabalho um pouco diferente para aprender sobre o funcionamento do sistema único de saúde em São João da Boa Vista. Depois de visitar as unidades de saúde da família, conhecer os bairros e conversar com os moradores, eles construíram maquetes e mapas com os dados coletados. O processo do fazer, de estudar a teoria, visitar a unidade básica na prática, fazer o contato com a equipe da saúde da família aqui de São João, isso é um processo de construção do conhecimento. Então, a gente acredita que esse processo de construção da maquete é uma metodologia ativa que propicia essa construção do conhecimento deles em todos os aspectos. Eles apresentaram os trabalhos para professores e representantes do Departamento de Saúde da Prefeitura de São João na quadra poliesportiva da Unify. Um trabalho como esse é extremamente importante. A gente percebe aqui nas falas dos próprios alunos o quanto que eles entenderam como o sistema único de saúde funciona. Eles não tinham a noção do tamanho dos serviços que são ofertados para a população. Isso enriquece bastante, porque amplia esse olhar. Responsabiliza no futuro quando alguns poderão até vir a trabalhar na própria rede municipal de saúde. Para os alunos, estudar a territorialização dos bairros é a oportunidade de aprender mais a fundo sobre todos os aspectos da vida da população em que poderão atender nos próximos anos, além de entenderem melhor o SUS. É muito importante a gente desenvolver esse trabalho para a gente entender sobre a territorialização, sobre a micro-área e como funciona a rede de saúde de São João da Boa Vista, onde a gente vai estudar os próximos anos. A gente teve a oportunidade de saber um pouco mais do SUS, de como ele funciona, dos seus níveis de atenção e quais são as profissões que atendem nele, que a gente acha às vezes que é só médico, enfermeiro, mas é composto por uma rede muito grande de funcionários, que chegam a fazer a capilaridade do SUS e aumentar esse alcance do atendimento da saúde. Os trabalhos foram avaliados pelos professores e, além de contribuir com o aprendizado dos estudantes, os resultados vão ajudar no melhor atendimento à população.